Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro, estava cansado Sem forças, desanimado Desistir, tua larga, tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que estava sendo Mesmo que seja difícil Não pare, ele está feito Correu todas as suas lágrimas E montou a te falar Pega o que ele te entregou É forte para o mar Que é o seu lugar Quem montou a cara rete Quem montou você para Volte para o mar alto Num lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem montou a cara rete Quem montou você para Volte para o mar alto Num lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Deus conhece tua estrutura Sabe o que estava sendo Mesmo que seja difícil Não pare, ele está feito Colhou todas as suas lágrimas E montou a te falar E montou a te falar Pega o que ele te entregou É forte para o mar Que é o teu lugar Quem montou a cara rete Quem montou você para Volte para o mar alto Num lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem montou a cara rete Quem montou você para Volte para o mar alto Num lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar A noite já passou A tua hora chegou Vou te esperar mais Ah, 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 ah Obrigado.